Acho que hoje eu vou jogar um Atari. Deixa eu ver que jogos eu tenho aqui. Hum, Beanie Bopper, já cansei de jogar. ET, muito ruim. Uau, um Sonic novo para o Atari? Vai ser esse daqui. Salve, salve, galera. Sejam todos bem-vindos. E hoje vamos falar sobre o Atari 2600. Ou mais especificamente sobre Sonic The Hedgehog. Não o Sonic em si, mas Zip The Porcupine, que em inglês é Zip, o porco espinho. Então esse game aqui é um game feito por fã, que é um clone de Sonic para o Atari 2600. E ele é muito impressionante, pois ele utiliza acho que todos os recursos do Atari. E o mais legal, galera, é ver como os fãs ainda mantêm essas máquinas antigas vivas, né? Por exemplo, esse jogo aqui, ele foi lançado em 2016. Dá para imaginar um jogo sendo lançado para um console mais de 30 anos depois? E o enredo do jogo, galera, também é super fofo. Zip está em seu planeta, com seus amigos animais. Um lugar super tranquilo, pacífico. Quando de repente aparece uma nave espacial gigantesca. Todos ficam desesperados, pois ninguém sabe o que é aquilo. Então Zip, o herói, vai até a nave para tentar descobrir algo. E quando ele chega lá, ele fica maravilhado, pois ele vê toda aquela tecnologia. Coisas que ele nunca tinha visto antes. Então Zip aproveita para tirar um cochilo dentro da nave. Mas enquanto ele dorme, a nave sai do seu planeta. E ele acorda em um lugar totalmente desconhecido. Zip é assustado, começa a explorar este lugar novo. E ele descobre que um homem bigodudo está por trás de tudo isso. E este mesmo homem roubou 5 esmeraldas super importantes para manter o equilíbrio no planeta do Zip. Agora Zip tem a missão de recuperar essas esmeraldas e achar alguma maneira de voltar vivo para casa. O jogo, pessoal, tem 16 fases, divididos em 4 zonas, com 5 chefes. E o mais legal de tudo, o programador fez o possível para manter a jogabilidade o mais próxima possível dos Sonics originais. É claro, com as limitações do Atari. Você não vai ver o Zip correndo tão rápido no Atari quanto o Sonic corre no Mega Drive, né? E a trilha sonora também é praticamente uma réplica dos Sonics originais. E o programador fez tudo isso usando um cartuchinho de 64kbytes. Só para vocês terem uma ideia, a thumb desse vídeo ocupa 500kbytes no computador. Galera, então antes de jogar, queria pedir para vocês, por favor, se inscrevam aí no canal, deixem o joinha e compartilhem. Bora ver como o Zip funciona no Atari 2600? Vamos nessa! Fala galera, estou com o Atari aqui na placa de captura. Bora ver como o game é. Como vocês perceberam, a música já é igual a do Sonic, né? Então eu vou começar aqui na Aqua Zone. Primeira coisa, vamos ver a movimentação do personagem. Então ele anda para os lados, né? Vou fazer o Spin Dash aqui. Ele pula. E o mais legal, ele tem a animação de nervoso quando o Sonic fica parado também. Isso eu achei muito legal, galera. Aí vocês viram, ó. Quando o inimigo me acerta, os anéis, né? Se espalham. Tem que ir por cima aqui. Tem que ir por cima aqui. É legal ver o que o pessoal consegue fazer com o hardware antigo hoje em dia. É legal ver o que o Sonic está parado também. Vamos para a outra tela, pessoal. Estamos aqui agora na Hill Zone. Musiquinha clássica, né? Até os loops, hein, galera? Olha que da hora. Muito legal mesmo. Fala, pessoal. Estamos aqui na Star Zone agora. Quase, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até os inimigos, galera, eles fizeram igual a isso. Legal mesmo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se surpreendido, assim como eu, de ver um clone do Sonic rodando no Atari, pra mim sempre vai ser legal ver um jogo novo sendo feito para um console antigo. E eu já sei o que eu vou fazer no final de semana, eu vou jogar esse jogo, vou tentar zerar ele, mas eu vou jogar com controle de Mega Drive no Atari. Eu acho que pra jogo de plataforma fica melhor, fica mais fácil, né? E, pessoal, deixa aí nos comentários quais foram as suas impressões, beleza? E recomendem o vídeo para os seus amigos. Então, até mais, fiquem com Deus, até a próxima. Passei de fase. Passei de fase.